Tenho várias novidades, começando com... Agora sim, né, gente? Eu tava querendo contar pra vocês como é que eu estou... E é que sempre tá acontecendo alguma coisa, né, gente? Olha aqui. Oi, gente! Bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel. Sim, fiquei uma semaninha sem liberar nenhum vídeo pra vocês. E, gente, eu tenho uma explicação pra tudo isso. Eu vou contar tudinho pra vocês durante esse vídeo. Tenho várias novidades, começando com esse cantinho aqui de trás que vocês estão vendo. E pra vocês que já conhecem a nossa kitnet, vocês devem perceber que mudamos algumas coisinhas aqui em casa. E pra você que é novo no canal, eu tenho um tour da nossa kitnet. Eu vou deixar aqui embaixo pra você dar uma olhada, pra você perceber a diferença que tá agora e um tempinho atrás. E tudo isso tem a ver com a vinda desse nenenzinho. Vou mostrar pra vocês a barriguinha de 25 semanas. Já estou com 25 semanas agora. E eu tenho uma malha aqui prontinha pra eu usar. Mas eu sei que vocês gostam de ver a minha barriguinha e o processo de como tá indo. Então é por isso que eu ainda tô com meia calça e blusinha justa. Pra eu poder mostrar pra vocês a minha barriguinha. Então vamos começar fazendo isso. Aí depois eu me visto e a gente conversa um pouquinho melhor, tá bom? Ok, começando só explicando pra vocês que eu tô de meia calça, tá gente? Eu vou vestir uma malha longa, comprida. Mas eu tô assim desse jeito pra mostrar pra vocês a minha barriguinha de 25 semanas. E olhem só. Agora sim, né gente? Agora eu estou com uma barriga. Né, Ilan? Sim. Desde semana passada começou a crescer bastante. Todo mundo tá percebendo realmente que agora eu estou grávida e tô muito contente. Que eu tava esperando, né? Tava com a expectativa da barriguinha. Então ele está aqui, tá se mexendo no momento. E já que estamos aqui, gente. Esse daqui vai ser o cantinho do Zezinho. E se você é novo no canal, o Zezinho é um apelido pro nosso filho. Aqui na Holanda a gente só conta o nome depois do nascimento. Então esse canto a gente preparou pra botar o bercinho, o cômodo, o armário pro Zezinho. Enquanto a gente ainda tá aqui. Porque vai ter mudança. Em agosto, dois meses depois do parto, né? Depois do nascimento, a gente vai se mudar. Ainda não compramos nada, né gente? Temos que comprar bercinho e tal. Quando a gente tiver um berço e um armário, é aqui que a gente vai preparar o cantinho do Zezinho. E aí eu vou mostrar depois uns outros cantos aqui na casa. Mudanças. Mas eu estou com muita fome. Meu marido também. E a gente vai fazer umas comprinhas pra fazer um café da manhã. E eu vejo vocês daqui a pouco. Mudança de planos. A gente foi jogar umas coisinhas fora e o Willian reparou que tem cadeira aqui. Sem vergonha que ia levar as cadeiras pra nossa casa nova. Só que não, né gente? Na casa nova só vai ter móvel novo. Mudança de planos. A gente vai tomar um café num restaurante aqui por perto. Em vez de fazer umas compras. Porque estamos com muita fome. E ó, estou vestida. Agora sim, estou decente pro canal. Eu lavei o cabelo, prendi. Nem arrumei, gente, tá? Me desculpem, mas eu acho que é mais saudável pro cabelo deixar secar ao ar. E é isso. Vejo vocês daqui a pouco. Começando esse lindo dia. Com esse café maravilhoso, gente. Que delícia. E esse daqui é o café da manhã. Toste com queijo, ketchup. E aí a gente vai dividir esse aqui com frango. Gente, hoje está fazendo um solzinho. Olha só que delícia. Só que esse sol está enganando. Por quê? Eu estou com um pouco de frio nas ruas. E olha só, gente. Com essa roupinha minha, nem dá pra ver que eu estou grávida, ó. Só quando eu faço assim, aí dá pra ver um pouquinho. Mas esse aqui é o lookzinho do dia. Minha mãe, eu sempre pego. Pego a minha mãe de surpresa, né? Você tá ótima. Você gostava. O Rafa também tá em casa. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Só a Ana não, né, Rafa? Bom, gente. Botei vocês aqui na mesinha. Porque eu tava querendo contar pra vocês como é que eu estou. E por que que eu também fiquei de gravar vídeos essa última semana. Nossa, olha esse cabelão. É o seguinte. Essa semana eu comecei a trabalhar no restaurante do maridão. Então, quatro dias por semana eu tô lá ajudando o maridão no trabalho. Dando duro, gente. É trabalho muito pesado. E é por isso que realmente eu tava lá da manhã até a noite trabalhando. E eu pretendo fazer isso nos próximos dois meses. Algumas semanas. E eu vou tentar combinar os vídeos com o trabalho. Mas é por isso que a primeira semana eu tive que me acostumar muito. Agora com, né, durante a gravidez. O trabalho é pesado. E ele tava precisando de ajuda. E não se preocupem porque eu cuido de mim mesma. Eu faço o possível. Mas eu não... Eu tento não exagerar. O Rafa tá fazendo suco de laranja. Então, acho que talvez vocês estão ouvindo esse barulhinho no fundo. Enfim, eu queria explicar isso pra vocês. Que é por isso que talvez eu estive um pouco sumida. Mas a partir de agora eu vou tentar combinar o YouTube com o trabalho. Ai, gente. Vocês reconhecem isso? Quando tem, assim, uma pelinha no lábio. Vocês puxam e fica ferida o tempo todo. Problema. Não consigo parar de mexer nos meus lábios. Enfim. Ignorem. Bom, então, já falei pra vocês, né? Dia de folga. O Rafa fez um suquinho de laranja pra nós. E eu gostaria de saber o que você gosta de fazer nesse dia de folga. Porque aqui a gente, como o trabalho é bem pesado fisicamente, também é pesado. A gente gosta de descansar. E é por isso que estamos no sofá, né? Na casa dos meus pais. O Willen tá editando uma foto minha pro meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir. Porque tá cheio de fotos de Tenerife. A gente ainda tá curtindo bastante as fotos de Tenerife. Ai, tem um cachorro que quer... Ó. Ele quer atenção. Então, o Willen realmente tá se esforçando pra conseguir ver a tela do celular. Porque esse cachorro quer toda atenção. Aí tem a minha mãe lá atrás. Dica de seriado, gente. A gente tá assistindo esse daqui. When Heroes Fly. É muito bom. Muito emocionante. Suspense. Então, se vocês gostam, fica a dica. Ó. Meu pai tá andando com os cachorros. E a gente vai buscar um amigo do Willen. Que vocês já viram aqui nos vídeos várias vezes. A gente vai jantar com ele. Não sei ainda onde. Não pode ser no Martineau. Porque o Martineau tá fechado na segunda. Bom, chegamos em Amsterdam. Quer dizer, a gente já tava em Amsterdam. E o Denis está com a gente. E a gente vai comer comida mexicana. Taco. Não conhecemos o restaurante. Então, vamos ver se a gente aprova ou não. Fica bem no centrinho. Então, a gente estacionou o nosso carro. E vamos encher as barriguinhas. Vamos ver. Olha aqui. Chegamos. É esse restaurante. Taco Cartel. Restaurante mexicano. Fica aqui. Bom. Mudamos os planos porque o restaurante está fechado. E eu ainda procurei na internet. Estava aberto. A gente até conseguiu entrar. Só que eles não deixaram a gente sentar porque estão fechados. Então, estamos aqui nesse bairro que a gente conhece. Mas eu não tenho ideia dos restaurantes. Então, vamos procurar uma coisa diferente. Uma coisa nova. Porque a gente está sempre comendo nos mesmos lugares. Vamos ver se a gente acha algum lugar interessante. Esse restaurante aqui atrás tinha esses pãezinhos. Quer dizer, pãezinhos não. Olha o tamanho. E o pessoal está comendo pão agora, bem antes da janta. Opa, cuidado com a bicicleta. Eles estavam dando esses pães porque senão eles vão jogar fora. Eu acho legal isso. Não, e agora os meninos não vão estar com fome porque estão comendo pão. Bom, eles me convenceram de provar o pão porque está muito bom. Realmente. Está muito bom. Olha onde é que foi parar o pão. A gente decidiu que o resto do pão a gente vai dar para os patinhos. Começando com a minha bebidinha predileta, que é essa daqui, ó. Ginger ale, e aí sempre pedem com menta e limão, que é muito bom. E aí temos um pãozinho, que se chama Jerusalem Bread. Uns patezinhos para acompanhar. Aí temos o salmão, que eu não vou comer. Colenta. E uma saladinha e eu acho que isso aí é peixe. Calamares. Nós acabamos de jantar, só que não estamos satisfeitos. Eu principalmente porque... Eu principalmente porque como eu não posso comer peixe cru, eu só comi um pouquinho de salada e aquele pãozinho. Então isso aqui foi uma boa entrada e agora a gente está indo para o outro restaurante para comer uma pizza. Na Holanda é assim, você anda nas ruas e você consegue olhar para dentro das casas das pessoas, ó. Dá para ver o que todo mundo está fazendo. Eu nunca me acostumei com isso, acho super interessante. Bom, estamos no restaurante de pizza e o Ilan não tira o olho da cozinha, né, gente? Ó, aqui tem o forno e o cara fazendo a pizza e ó o Ilan aqui, ó. Bom, e para a sobremesa, gente, esse aqui é o restaurante do meu marido, o Martineau. Está fechado na segunda, só que o restaurante do lado, se chama Buf, ele está aberto. E para a sobremesa a gente vai entrar no Buf, que tem umas sobremesas deliciosas. Olhem só, gente, a sobremesa que o Ilan ensinou para vocês no canal. Com banana, doce de leite e o biscoitinho. Olha que delícia. Acabamos de chegar na casa dos meus pais. E aqui sempre está acontecendo alguma coisa, né, gente? Olha aqui. Aparentemente, meus pais compraram um sofá novo que vai chegar quarta-feira. Aí, aqui tem uma regra que todas as coisas grandes que você quer jogar no lixo, você tem que jogar segunda à noite, deixar na rua segunda à noite. Então, como é hoje a segunda à noite, eles vão carregar o sofá lá para baixo, para deixar no lado do lixo. Tem uma Ana estudando aqui no quarto também. Bom, vocês vão ver o resultado quando tiver o sofá novo aqui na casa dos meus pais. Pai, cuidado com as suas costas. Ai, gente. Jogar. Bom, gente. Como vocês acabaram de ver, o sofá está aqui embaixo na rua. O Ilan machucou o pulso. E o menino vai precisar trabalhar amanhã. Olha, está muito escuro aqui. Mas, é... Deu tudo certo. Espero que ele não esteja com muita dor. Né, Ilan? Ai, gente. Que ideia péssima. Mas agora o sofá fica aqui. Aí amanhã eles vêm buscar. E, gente, eu vou aproveitar e finalizar esse vídeo. Porque a gente vai para casa, vamos dormir, amanhã tem dia de trabalho. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like. Vão lá me seguir no Instagram. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E se inscreve no canal. Tá bom? Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.